Fala pessoal, bora fazer gambiarra, estou aqui com um adaptador conversor de controle de PS2 para você jogar no teu PC, estou aqui com um controle de PS2 aqui genericão a ideia aqui do vídeo pessoal é conectar o controle de PS2 no celular e a gente está jogando no AED SX2, o aplicativo de emulação que a gente consegue jogar jogos de PS2 direto no celular vamos estar conectando aqui todos esses acessórios, para isso a gente vai precisar do conversor e de um adaptador OTG, no caso eu não tenho um OTG direto, mas eu vou estar utilizando o RAMB que ele funciona como OTG também, só que com uma quantidade maior de portas a gente só vai precisar da porta USB aqui tipo A, para poder estar conectando o conversor e eu vou estar fazendo outras gambiarra com esse carinha aqui, tá pessoal? quem quiser acompanhar, é só ficar ligado aí, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação que a gente vai estar tentando adaptar isso aqui para jogar em outros dispositivos e também testando em outras plataformas aí, para ver se vai estar bom a minha ideia é testar no Xcloud, testar em Android TV, para ver se a gente vai conseguir jogar utilizando esse carinha aqui, beleza? vamos estar conectando aqui todos esses acessórios, a gente já volta aqui com tudo conectado e já vendo lá como é que a gente vai conseguir funcionar esse negócio lá no aplicativo de emulação, lá no AED SX2 beleza pessoal? de volta aqui com a nossa gambiarra montadinha, o RAMB USB-C conectado aqui no celular levando aqui para USB tipo A, conectado ao nosso adaptador conversor de controle de PS2 para PC e com o nosso controle aqui já com o LEDzinho dos analógicos ligado aqui e já com o emulador aqui funcionando, ó pessoal controle já respondendo aqui no celular, ó aí o que você vai precisar fazer aqui pessoal, para fazer funcionar você vai aqui nas opções de configuração de controle que eu vou entrar aqui manualmente nessas opções de configuração de controle vai ter a opção de você fazer o mapeamento vou mostrar para vocês aqui na porta 1 e na parte de mapeamento automático você clicar aqui, mapeamento automático como você pode ver, ele reconheceu um controle não como um controle de PS2 mas como um controle USB se você conectar aqui para fazer o mapeamento automático ele vai mapear de forma automática você vai testar lá no teu jogo para ver se o jogo reconheceu vou fazer o testezinho aqui no clonoa como você pode ver, ó funcionando, belezinha vou dar o start aqui beleza pessoal, começando a playzinha aqui, ó vamos dar o pulinho quadrado pulo no X bola também ele joga essa rajada de vento triângulo também pula os analógicos não mapearam, tá galera? então, qualquer coisa você fizer o mapeamento automático e não reconhecer algum botão alguma tecla você vai precisar fazer o mapeamento manual beleza? no caso eu fiz o automático aqui já reconheceu nesse jogo caso no teu jogo não reconheça você vai precisar mapear as teclas lá de forma manual a gente tem vídeo no canal aí como fazer isso, tá? então é isso aí galera videozinho só para mostrar essa gambiarra caso alguém tenha interesse de ter um controle de PS2 e queira utilizar no celular e esteja à procura de um adaptador esse adaptadorzinho aqui vai funcionar, tá galera? depois eu vou estar fazendo outros vídeos outras gambiarra aqui testando o modo multi-tape que é o modo que você consegue conectar até quatro controles no PS2 vou testar esse modo multi-tape aí no AED SX2 em um jogo que tenha compatibilidade para quatro jogadores para ver se a gente consegue funcionar, tá? vou tentar conectar dois controles de PS2 aqui através do adaptador e conectar mais dois outros controles através do Bluetooth para ver se dá certo caso você queira acompanhar é só se inscrever no canal aí e ativar o sininho de notificação que a gente de vez em quando traz esse tipo de gambiarra aqui no canal valeu, a gente fica por aqui tamo junto e até a próxima Tchau 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 Tchau